Cansado de sofrer estou Aos pés da cruz eu hoje vou Estar e louvar Mas quando meu Senhor partiu A promessa de voltar deixou pra mim Um novo amanhecer surgiu O sofrimento se acabou Eu vou te esperar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Eu sei que o meu Senhor jamais me deixará Jesus voltará Ele voltará Ele disse vou preparar um lugar Eu vou voltar E a igreja buscar Um novo lar Eu lá terei E o choro e a dor Jamais verei Jesus virá Jesus virá Pra me buscar Ele voltará Eu vou te esperar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Vou te esperar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Vou te esperar Ao que vencer Uma coroa Receberá Um novo nome Lá estará Me esperando Eu vou abraçar O meu Pai O meu Pai Eu sei que o meu Senhor Jamais me deixará Jesus voltará Ele voltará Ele disse Vou preparar o lugar Eu vou voltar E a igreja buscar Um novo lar Eu lá terei O choro e a dor Jamais verei Jesus virá Pra me buscar Ele voltará Eu sei que o meu Senhor Jamais me deixará Jesus voltará Ele voltará Ele disse Ele disse Ele disse Vou preparar O lugar O lugar Eu vou voltar Eu vou voltar E a igreja buscar Um novo lar Eu lá terei O choro e a dor O choro e a dor Jamais verei Jesus virá Jesus virá Pra me buscar Ele voltará Ele voltará Ele voltará Ele voltará Ele voltará O rei Está voltando Oh, 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 oh